A equipe do DF Alerta agora fala da prisão de um elemento que deu tiro em outro aqui na área da Asa Sul, porque segundo ele estava sendo ameaçado. O indivíduo foi preso logo depois de cometer o crime e os policiais ainda pegaram ele com um machado, além do revólver utilizado no crime. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Brunos, os policiais militares estavam em patrulhamento pela área aqui da Asa Sul, quando receberam uma informação de que um homem de 34 anos havia acabado de dar três tiros em um outro de 32. Segundo as informações, a tentativa de homicídio teria acontecido no acampamento Saturnino Brito, na área aqui da Asa Sul. Os policiais militares foram até o local e encontraram a vítima ferida na mão e nas costas. Um tiro na mão e dois tiros nas costas. Os policiais então procederam ao socorro, chamaram o corpo de bombeiros que transportaram um homem em estado grave para o hospital de base de Brasília. Logo em seguida receberam a informação da possível autoria do crime, que seria esse indivíduo de 34 anos. Os policiais foram até o local, viram o cara nervoso, fizeram a abordagem e com ele encontraram um revólver, que teria sido utilizado na tentativa de homicídio, e também um machado. Segundo esse indivíduo, ao ser detido, o motivo dessa tentativa de homicídio seria uma ameaça que a vítima teria feito ao autor. Def alerta, a verdade na lata. Def alerta, a verdade na lata.